Gente, eu caí no conto da Aya, né? Não, olha, eu tava ali na Amazon, eu gosto muito da franquia do Pânico na Floresta, porque eu acho assim muito divertido de assistir aqueles filmes, é bobo, não tem terror nenhum, mas eu gosto, sempre gostei. Tem até o sexto, já assisti várias vezes. Mas aí eu vi ali na Amazon, e fazia muito tempo que eu não assistia, e eu vi ali Pânico na Floresta 2, ah, qual que é esse mesmo? Não lembrava qual que era, coloquei, né? Aí eu caí naquela história que eu já tinha caído há um tempão atrás, que é justamente essa confusão que fizeram nas traduções, porque eu não lembro direito, mas parece assim que esse filme se apropriou do Pânico na Floresta, e aí entrou como de solo, assim, como se fosse da franquia, mas não é, porque o que que acontece? O Pânico na Floresta 2, na verdade, é Floresta do Mal. Por que que eles colocaram esse nome? Não sei. Porque o 1 também tem, assim, ele como Pânico na Floresta 1, e tem um outro nome lá que eu esqueci. E aí o 2, ele fala sobre um reality show que é filmado lá numa ilha de sobrevivência, e aí é super 2000 as coisas, assim, é muito engraçado, muito estereotipado, e aí acontece que eles encontram ali os canibais do Pânico na Floresta. Só que o que tem disponível na Amazon, que tá com o nome Pânico na Floresta 2, é um filme muito nada a ver, muito ruim, que ele é mais ou menos assim também, que é um casal que vai acampar e vai fazer trilhas na floresta, e acaba sendo raptado ali por um casal de religiosos muito bizarros, que precisa que eles deem um filho pra eles. Mas é muito ruim. Então, não caiam nessa mesma pegadinha que eu caí.